Música 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 Toma Ai, esse já gastou É, eu pedi os 3 Minos Acho que vale a pena, né? Vale, vale, se eu flashar nele aqui agora, posso ir? Ah, você errou a bombinha Não, mas eu tenho dano, não tenho dano Trabalha o nível 2 aqui Pode gravar, pode gravar Música Ai, eu ta aqui o Ignat no ultimo sec Achando que a bombinha ia cair, mano Não tem rio, não tem rio Eu vou andando nele, vem, vem Tá, beleza, beleza Oh Vamos matar Tem barreira, bitou, bitou, bitou Eu vou andando da alta, tá aqui e vou sair, tá? Eu tanco, eu tanco, eu tanco Tanquei Nossa, velho, que isso, mano Que delícia, tá vendo? Eu acho que o culpado Não é a gente, mano, não é a nós Não, eu também acho que a gente Mas caga nos caras, mano Ai, ai Oh, sem flash Esse louco, o Kalecano Na soraca mesmo Qualquer um, qualquer um Beleza, beleza, predict, hein Vai, mano, cê soltou um sem flash ali Não, easy, pô Ah, tá Caralho, que som é esse, galera Peguei, hein Ai, eu to na somente menor Não, mas não deu Daiva, 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 daiva Eu não errei nenhum grebe até agora, eu acho Tem que ser na soraca, senão mia Pô, esse cara é folgado, hein, mano Vamos pegar a sua barricada mesmo Tão vindo daiva, mano Eu não sei como é É TP? Mas os caras só saem, não Acho que nós ma... Ai, tinha... Oh, o Kunt dele e seu dano? Não dá Nossa, NT, mano Mas só de tirar eles daqui tá bom Ah, tá bom, é Tá bom Pelo menos o Sirius quer jogo, né Dá pra ver que ele quer jogo Gostei também, gostei Será que é aqui embaixo, ó Beleza Você viu que eu não agrei a torre? Que louco, né, mano Estranho, velho Assim, podia tanto vir aqui daivar, mano Em vez de querer roubar o campo, mano É free dive, velho Tem hill ainda, tá? Tá, então eu vou andar Tem hill, tem hill Mas eu só vi... Volta o ataque só, Marquinhos Mano, que zica, mano Esses grevezinhos aí Pô, o seu náutico aí tá bom, mano Acho que eu não errei Eu não errei nenhum, né, mano Acertei todos Pô, você tá boa, né De náutico, não tá melhor que o do professor, por exemplo? Meu náutico bate, mano Ô, e se eu passar na torre? Você entendeu já, né Que eu quero fazer Mano Pode ser? Não sei se eu entendi não, mano Mas vamo Vamo, 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 vamo Não tem minioezinha, mas eu tô apertando os botão aí Não, eu sei, mas... Você, você Tá, puxa, puxa, puxa que a gente tá aí, mano Deixa que eu agro, deixa que eu agro Pode deixar, pode deixar Não, calma, calma, calma Confia, 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 confia Confia, confia, confia Confia, confia, confia Vai, vai, então vai Ale Tô falando que a gente tá pra jogo E o JP tava descendo ali Puxa o E, puxa o E Deixa ele vir, ó Tem ignite ainda, não usei não Deixa ele Ele tá, ele tá vindo Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Só no tom com dele, ó Mano, dependendo do jeito que ele vier, ele morre, véi É, então Peguei, peguei, peguei Da win, da win, da win, maceta, maceta Sabe A gente tá pra jogo, a gente tá pra jogo Caralho, véi Que palestra, mano Tá maluco, véi Nossa, mas cagou no cara ali, cê sabe, né Tô ligado Tá maluco A gente é folgado também, jogando, né Gostei do Nautilão, mano Vamos lá ajudar o cara Vai bot se quiser falar pra ele Ah, se quiser, né Senão a gente fica junto com ele Se quiser, se ele quiser ficar, dá um jeito, mano Ele é um sommelier de uva, hein, mano Hum, então é com o passar do tempo que ele vai ficar bom, será? É, exatamente Não vai dar boa Um slowzinho Não sei se foi tão slowzinho, sei não, mano Talvez cê pega, mano Ah, eu tenho ult Talvez cê ainda pega, mano Peguei Ah, imagina eu puxo pra cê, mano Se eu puxasse pra cê ia ser beautiful, véi Pior que eu tô online, mano, esse jogo, véi Mano, você tá mandando bem, hein, velho Mano, eu tenho quase certeza, galera Eu acho que eu não errei nenhum grab até agora, mano Ixi, desligou Sem querer zi... Ixi, ia fora Oh, o Jarvan tá aí, mano Ah, já vai tomar Cê volta daqui a pouco? Volta daqui a pouco pra cá TP, 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 Marquinho, morremos, tá? Eu peguei barricada aqui Na real? Ai, provou, provou Mano, cê consegue vir aqui, Ezinha? Não, não Tava tentando beitar o Yas pra ele ir pra lá, mas... Não deu Bom, eu peguei a barricada, tá? E a Kayle tá ali também Que ela deu TP Saiu? Não veio Saiu não, né? Tô assistindo, tô assistindo Mano, eu tô rebentando ele, véi É, tô vendo, tô vendo Tá bom, tá bom A gente deve essa Kayle? Ah, não tem flash, né? Tem que tirar o ult, né, mano? De algum jeito, mano Não, eu baita ult, tá? Tá Ou eu grabo e... Nossa, o Silas tá full pra game, mano Esse maninho, da hora aí Ele quer, ele quer muito Deixa eu ver se eu pego o agro e não consegui Sai de perto aí Pô, Jarvan tá aqui, véi Ah Valeu, valeu, valeu Tô dando a volta neles, tá? Na Soraka, cê pega? Cê vem? Calma Vem, eu vou, vou, vou Beleza Ai, não para não, fi Aham Caralho, nem assistente pegando isso aí Caramba, foi muito rápido Beleza Foi rápido mesmo Clean, hein, galera Tá maluco aí É você Tô ligado, tô ligado Vai, o Lessin Tô tentando aqui Vai levando, mano Que o Lessin tá aprontando aqui Acho que eu tenho que acompanhar Acabar o wave, acabar o wave Não vai dar Olha, Wesley, olha Uh, flash Pegou? Tô tancando o dive aqui Vai, mano, cadê você, mano? Cê morreu pra quem, véi? Cê não morreu pra torre não, né, mano? Ah, o Lessin ficou quietinho, mano Mano, ele ficou com 20 de vida, Tony Ele fica quietinho, cê pode saber, mano Ô, eu vou solar o Jarva aqui, se liga Vai, sola, sola Eu não sei se tem dano, mas... Tchau, monos Boas compras Mono Farofa tá no shopping agora, Marquinha Ela falou Vai fazer compras Beleza, mano Comprinhas da Farofa Cê tepa aqui, Ezinha Para de brincadeira Eu tenho rio, pô Ttp, não Foi pra casa, então Não quero morrer, não Ó o Ezinha ali Toma Toma Caralho, véi A galera falou que a banda é boa É boa, é boa The Office Ring é boa Nossa, pegou? Mas se pegou, beleza Você vai ficar só na paredinha aí? Não, não, não Eu tô esperando o Hextech, mano Ó Chegou, né? Pegou Mais um Tacar o Ignite pra ele não curar tanto Beleza Nossa De jeito que o cara morreu, tadinho, mano Aí mesmo buildando a AD da Dana P Loucura Nossa, eu nem vi que cê tava no pagode aí Ó, ult! Caralho, véi Eu ia matar o Jarvan ainda Dá pra ele ir, véi Aí, garoto Beleza, beleza Caralho, tá jogando Caralho, esse time tá play, véi Não para não, não para não Tem que pegar Soraka, mano Beleza, tá contando várias coisas ao mesmo tempo Não tô entendendo nada Vai ser baronês, tá? É, eu vou embora Nossa, vai mesmo, viu, bobo Eu vou botar pink no meio do caminho Pra eles se perder tempo tirando pinks Ó Aí a gente nasce, ó Mas é, pô Tem várias pinks, mano Sabe qual eu faço a história? Ó, já vou botar outra ali, tá ligado? Ó, o Ez vai ter que dar outro ataque, ó Vai, vai Mais um, mais um, tem mais um? Ah, Ward, Ward, Ward Boa, boa Ó, fiz que vou procar o Flash X-Tack Mas é pra sair, ó Mais um, mais um, mais um agora Pô, eu roubo, hein? Cê tem pacote? Porque eu vou engajar então Calma, calma Vou roubar, vou roubar Confia em mim, confia em mim Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada Roubooo Ahhhh Ahhhh Mano, se o Silas tivesse subido o insta dava tempo, véi Eu jogo, eu jogo Eu nem acho Levantei lá, ó Tô tentando ficar na sua frente, véi Eu jogo pra caralho aqui, né? Ó Talvez Ah Tô tanque, tô tanque É cork e tanque Arco escudo, né, mano? Mal roubado, véi Hummm Pô, esse pacote é o Cavaleiro também, que te deu uma puta moral aqui, ó Ai! Tanquei muito a torre, véi Ai Beleza Aí o Cavaleiro, o Cavaleiro tá com 800 de dano, mano Nenhuma luta Peguei aqui pra completar aqui, ó Nossa Boa, boa, boa Pô, esmurfão esse jogo, tá? Bem jogado, hein Esse jogo aqui Esse jogo aqui Foi bom, velho É, se os caras deixam nós free no bot, é isso que acontece, né? Hummm Tchau 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 Tchau